Vamos falar de aniversário? Bombinhas chega aos 25 anos de fundação. Uma cidade territorialmente pequena, mas de grande expressão turística e ambiental no estado. Por isso hoje a gente vai trazer uma reportagem especial dessas belezas naturais que atraem gente de vários lugares e apaixonam quem é daqui. Olha só! Um lugar onde a natureza se sente em casa. O verde domina e encanta quem vive ou só passa por aqui. Aqui, Bombinhas está rodeada de praias. 39 no total. Um paraíso para quem busca tranquilidade. Há 25 anos o município nasceu e em pouco tempo se firmou na Rota do Turismo Internacional. Hoje vive uma realidade de largas avenidas e de infraestrutura nos pontos turísticos. Mas também mantém e preserva as raízes açorianas, como a pesca artesanal e os lugares pacatos. Seu Dodô tem 56 anos e fez parte da Comissão dos Emancipadores de Bombinhas. Foi vereador e até prefeito da cidade. E hoje admira o que Bombinhas se tornou. Foi bonito, foi crescendo, foi organizando-se e mantendo o que tinha de natural, natureza, que na antiga cidade de Porto Belo não tinha muita manutenção. De outra parte foi ruim quando veio o crescimento desordenado e difícil de frear o interesse imobiliário para organizar a cidade. Mas, de toda forma, a vida melhorou muito. Nós tínhamos estrada de barro, difícil de passar, quando chuva não passava, na verdade. E hoje temos condições de vir a qualquer momento. Então, foi um desenvolvimento que não se segura e melhorou a vida de todo mundo aqui. A cidade reserva lugares inacreditáveis, parte deles explorados pelo homem. Aqui em Bombinhas, além das águas cristalinas, a natureza surpreende. A Praia da Lagoinha tem esse nome por causa de uma formação natural de lagoa na praia. Protegida pelas pedras, a água aqui é extremamente calma. Os turistas aproveitam para se divertir e nadam à vontade. Mas há quem prefira as praias mais movimentadas, como a de bombas, na entrada da cidade. Até os turistas que não gostam de sol não resistem ao lugar. Eu indico para todo mundo, é muito boa. Mesmo aqueles que não curtem tanto o sol, como você aí que está de regalo? É boa, é boa. Pode vir que é muito boa a praia. Durante o verão, Bombinhas temporariamente se torna uma província avulsa da República Argentina. Brincadeira à parte, é porque aqui é comum notar que mais da metade das pessoas na cidade falam espanhol. Esta turista me diz que Bombinhas é diferente das outras cidades, porque tem um aspecto de integração com a natureza mais forte. Já para a outra turista argentina, as praias daqui são mais limpas e a água mais tranquila. Sem contar na tranquilidade de passear pela cidade. O mar, que é bem movido e o disfrutamos muito na praia. Nos meses de verão, Bombinhas, que tem pouco mais de 15 mil habitantes, chega a receber 50 até 60 mil turistas de uma só vez. Eles se aventuram em cada parte da cidade e aproveitam cada segundo de férias. Já quem vive aqui pode curtir tudo isso o ano inteiro. Bombinhas é o tipo de cidade pequena que mesmo que você visite quantas vezes quiser, vai encontrar sempre uma novidade nos seus recantos naturais. E mesmo que no final do dia você esteja cansado, basta parar num lugar como esse e ver o pôr do sol para renovar as energias. O trapiche do morrinho é um dos lugares ideais para se visitar no fim da tarde. A turista gaúcha não resistiu ao cenário e registrou o momento. É muito lindo. É um pôr do sol assim? Aqui em Santa Catarina não. Lá na minha terra sim. É sossego, descanso, tranquilidade, paz, uma boa gastronomia, né? Principalmente que a gente come muito bem aqui, um peixe delicioso. Dá para acreditar que Bombinhas só tem 25 anos? Ah, é difícil, né? É difícil de acreditar. Até porque eu estava pensando a dificuldade de chegar até aqui uns 20, 30 anos atrás. Hoje é bem tranquilo. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente.